Oi pessoal, aqui é Rafael Donato, da David São Paulo. Primeiro eu queria agradecer ao Fred Bosch por ter indicado a nossa campanha de Essa Qualquer Fanta. Obrigado, Fred. E a campanha que eu adoraria ter feito é a de Cheetos Tubinho, o Cheetos Fax, criada pela Omap BBDO. Em Brasil, Cheetos Tubo foi um grande hit na 90s. Decades depois, as pessoas ainda estavam pedindo para voltar, mas eles não estavam fazendo isso da maneira correta. Porém, qual é a melhor maneira de trazer algo de 90s? Cheetos presents Cheetos Fax. Antes Cheetos Tubo voltou, Chester fez an anunciamento. The first 100 people who send a fax with their information to the number on screen will get Cheetos Tubo in the comfort of their own homes. Send yours in or you'll miss out. In true 90s style, from internet ground to a halt, people living in the internet age had a scramble to send a fax. And they did. The first 100 people who sent in a fax were finally reunited with Cheetos Tubo after so many years. And the results were amazing. Online searches for fax broke records for this millennium. And we made hundreds of people send faxes, even in 2018. And we saw some less surprising results too. Cheetos Fax, an unprecedented promo, at least in the 21st century. Essa campanha é simplesmente genial e perfeita para esse produto. Ela não precisa de nenhum filme, ela não precisa de nada, apenas uma sacada genial de usar o fax para pedir um produto que era dos anos 90. E quando eu vi essa ideia, eu morri de inveja. Mas uma invejinha boa, tá gente? E cara, só tenho admiração pela zoeira, pela irreverência que vocês trouxeram para a marca com essa ideia. E galera da Omap BBDO, vocês estão de parabéns. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL